Sabe por que o Grupo Educacional Favene é o grupo que mais cresce no Brasil? Entre o ano de 2019 e 2020, ajudamos a escrever e contar histórias inesquecíveis que emocionaram o país. A Favene riu e chorou junto com você. Ajudou-a a realizar sonhos de muitas famílias e trouxe esperança para o futuro sem tirar os olhos no presente. Acreditamos na capacitação de cada brasileiro. Por isso, fizemos investimentos para que nosso conteúdo chegasse à sua casa com o máximo de rapidez, qualidade e excelência. Somos referência em ensino e preparo dos nossos alunos para o mercado de trabalho. Sendo reconhecido pelo MEC e pelas maiores empresas do Brasil, estamos ao seu lado diariamente através da nossa plataforma e também nas maiores emissoras do país como SBT, Record, RedeTV e em programas líderes de audiência como Casos de Família, Ratinho, Hora do Faro, Eliana, Siqueira Júnior, Domingo Show, Teleton e muitos outros. Trabalhamos cada vez mais para oferecer sempre o melhor, retribuir a você a confiança que foi dada a nós. Ao meu amigo Leandro e a todos do Grupo Favene, os meus parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem nesse campo educacional. Meus parabéns de verdade por ser o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Alô, grande Leandro, super Leandro. Eu quero deixar aqui um abraço para você em meu nome, em nome de todo o elenco, sabe? E todos do Grupo Favene. Continuem fazendo o bem e principalmente educando o nosso Brasil, que é o que a gente mais precisa. Parabénsinho pelo trabalho. Favene, Grupo Favene, muito obrigado, muito obrigado. Conte com esse velho e com todo esse elenco sempre. Um grande beijo. Tchau. Bom, Leandro, eu estou muito feliz com essa notícia que eu recebi, que eu vou fazer alguns mechãs na praça para o Grupo Favene. Porque quando a gente acredita naquilo que a gente está vendendo, a gente fala com muito mais prazer. E esse trabalho que vocês estão fazendo, esse tipo de novo ensino, é uma coisa que eu acredito muito. Então, pode ter certeza que eu vou fazer o melhor de mim para ser um grande mechã que vai trazer muitas coisas boas para vocês. Muito obrigado, Leandro Xavier. Felicidades e estou muito feliz. Muitas coisas virão, tenho certeza absoluta. Tchau, querido. Isso é só um começo. Se prepare para muito mais. Grupo Educacional Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.